Finalizamos a massagem, nossa gente, é maravilhoso, tipo assim, eu já sinto desinchar na hora, nossa é vida, já me alivia as dores, é muito, muito bom. E quem for de Goiânia, a Arlete, a Bete, se vocês quiserem que atenda duas de uma vez, elas atendem, entendeu? Eu gosto porque eu não tenho muita paciência de ficar muito tempo, mas assim, se você quiser uma só, é uma só, se você quiser duas, é duas, e elas são maravilhosas. Vou deixar o arroba delas aqui pra quem quiser. O que você tá fazendo aí, Maria Lícia? Cadê a flor, gente? Florzinha, florzinha, desce, florzinha. Vem, vovó, trouxe pra você. Olha lá, ó, machucou. O que foi, Flor? Batata frita. Batata frita e o que mais? O desenho. O desenho, tá, vamos lá. O que você já comeu agora? Papá. Você já comeu papá, você já comeu pão com Nutella, você já comeu dois bolos de estrela, e você quer batata e desenho. Batata e desenho. Então vamos lá, então vamos. Vamos, Maria. Dá mão, mamãe. Dá mão. Vamos lá. Bebêzinho. E esse é o chão. Cadê a onça? Aqui é a onça. Ai, a onça. Eu? Sua onça? Sim. O que que é isso? Até o cê, Maralice. Até o cê, Doró. Tadinha da mamãe. Tomou um banho e acho que já vou caçar rumo de cama. Vai ser a primeira noite que eu vou dormir aqui sozinha. E estou aqui, agora, completamente viciada no MySkin, gente. Não tem condição. Eu tinha ficado um tempo sem usar. Mas agora sim. Tá uso. Tem dia que eu passo duas vezes no dia. Não façam isso em casa. Outra coisa que eu não estou vivendo sem. Esse booster. E como eu estou sem paciência, eu já virei assim, rapaz. Eu já acho que eu vou fazer uma umectação aqui do cabelo já. Ele é maravilhoso. E o bom de você fazer uma umectação com ele, que às vezes você está bem na dúvida. Assim, ah, faço, não faço. Não interessa, porque os cabelos vão acordar lindos amanhã. Aí você pode até nem lavar ele. Porque assim... Ele dá um glow up, sabe, no cabelo? Não sei explicar, não. Sei que estreia muito demais. E está todo mundo viciado também, no aplicativo vizinho. Então não sou só eu. Outra dica. A fragrância é Celebrate. Já até acabei com esse body cream. Já passei ele no meu corpo. E o perfume. Vi. Nossa, gente do céu. Isso aqui é vida. Vocês lembram do tombo da Margaretona lá no SBT? Foi lá no ambulatório do SBT. Aí o pessoal falou assim, Margara, vai no médico. Foi? Depois de 15 dias. Foi, porque ela continuou com dor aqui, ó. É. O que que descobriu? Fratura na costela. Na costela número 3. Não estava aguentando de dor. Aí eu fui no... E agora ela virou motoqueira. É porque eu fui na dermatologista. Ah, você ficou sabendo que você faturou a terceira costela e foi na dermatologista ainda. Aí eu não sabia que eu tinha faturado a costela não. Eu já tinha marcado com a dermatologista que é no mesmo espaço. Ah. Aí eu saí de lá, mas eu tô... Costela eu não tenho o que fazer. É só tomar antibiótica médica. Passou, fazer repouso e não pegar peso nem fazer esforço. Porque não tem como enfaixar, não tem como engessar nada. Falei, Galete, e esse peso que você vai carregar todo dia? Aí ela. Que peso? De ser uma granulastosa. Gente, o que é isso? Ô, Galete, você tá querendo virar a casaca. Tá apaixonado comigo. Ó. Quem sabe eu faço ele de virar homem. Misericórdia, tá repreendido. Tá querendo na rua, não é?